Boa tarde, meus amores. Tudo bom? Vamos começar a nossa aula, né? E a aula de hoje é de história. E a Camila é a aula de história, sim, meus amores. Então, vamos pegar o livrinho, tá? Na página 8, na página 9 e na página 10, tá, meus amores? Esse assunto vai estar na página 8, 9 e 10. Vamos lá, né? Indígenas, né? Os primeiros habitantes, né? Então, quem foram os primeiros habitantes? Os índios, né? Os índios foram os primeiros habitantes, né? Estão aí as fotos deles. A Tia Camila trouxe pra mostrar pra vocês também um pouquinho sobre os índios, né? E assim, a gente já ouviu falar desde pequenininho, né? A história dos índios, né? Como é os índios, como surgiu os índios, né? E a Tia Camila trouxe aí por que chamamos índios, né? É um fato muito comum, né? Muito curioso. Na época do descobrimento do Brasil, os portugueses achavam que haviam chegado as índias lá no continente asiático, por isso chamaram-se o povo de índio, tá, meus amores? Então, quem não sabia o porquê índio, tá bom? A Tia Camila também trouxe também aí a cultura, né? A cultura indígena, né? Então, a Tia colocou aí a imagem bem legal, né? Pra vocês e falou um pouquinho assim. A cultura indígena está presente em nosso cotidiano. Até hoje, a gente segue, né? A gente segue esse cotidiano, esse costume, né? Dos índios, né? No alimento, na roupa, na cultura, né? Então, assim, direto ou indiretamente, né? O importante é saber sobre o modo de viver, né? Como era que eles viviam, né? O que eles comiam também, né? Até as crenças deles hoje existem. Então, é de suma importância que vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, né? Como a Tia Camila colocou aí, né? E os alimentos deles também. É muito importante que saibam também como eles vivem, as suas tradições, os seus costumes, né? E também, né? Onde eles estão vivendo, né? Se ele realmente existe. Então, tudo isso a Tia Camila vai explicar pra vocês no livrinho de vocês. Tem falando sobre... Na página 8, tem falando. Na página 9, também tem falando, tá? Que é o modo de viver, né? É isso. E a Tia Camila também trouxe pra vocês aqui a historinha, né? Eles eram donos da nossa terra, né? Como vocês já sabem, né? E antes de chegar... Antes da chegada de Cabral, né? Isso. Quando Cabral chegou no Brasil, encontrou cerca de 2 a 5 mil índios, né? Milhões de índios, né? Então, assim, os índios, eles não conheciam a escrita, né? Eles não conheciam a cultura, né? Portuguesa, né? Então, assim, eles foram trocando também até isso, tá? Eles trocaram também muitos bens deles, né? Que eles achavam... Hoje é valioso, mas eles trocavam por coisas simples, porque eles não sabiam, né? E os índios também... Os índios Tupi, né? Conheciam o fogo e adoravam o Tupã, né? O Truvão, né? Então, assim, o que acontece? Jassi, né? Que é a lua, né? E Guarassi, o sol. Então, olha a tradição dele. Olha como ele chamava, né? Olha como ele chamava o fogo, como ele chamava a lua, né? E como ele chamava o sol, né? Sem contar que o chefe da aldeia era Moro Bixaba, né? É o chefe religioso, né? Era que é o famoso Pajé, né? Meus amores. Então, assim, essa historinha dele, né? Vocês já viram, tá bom? E assim, outra coisa também que a gente tem, né? Eles tomavam banho diário, né? Eles fumavam. Muita gente ainda continua fazendo isso, né? Eles dormiam em rede. Muita gente ainda continua fazendo isso. Então, é uma cultura, né? Que ela vem de gerações e gerações, né? Isso. Então, veio como é o dos índios, né? E agora também tá na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Outra coisinha também que a Camila quer mostrar pra vocês também, o modo de vida, né? Os índios sobreviviam da caça, da pesca, que até hoje tem muita gente sobrevivendo sobre isso, do agricultura, né? Lembra que a Camila explicou sobre agricultura, né? Sobre também fazer artes, né? Cerâmica. Lembra que a Camila trabalhou com vocês? Então, eles também, eles... Eles aqui tem falando assim, depois dos esgotamentos dos recursos naturais, né? Dos locais, eles migavam para outra religião. Ou seja, no regime semi-sedentário. Estudamos também sobre índios sedentários, sobre nômades, lembra? Então, tudo isso acontece porque quando o índio tá vendo que aquela terra não tá dando certo, quando estava vendo que não tava dando certo, ele começou a plantar, ele começou a colher, né? A cuidar, né? Pra que ele também possa colher, né? Isso. Então, a tia Camila também trouxe pra vocês também, tá? Suas tabas, né? Aí que é a aldeia que abrigava entre 600 e 700 habitantes. Pense, essa imagenzinha tem no livro de vocês também, né? Não na página 9, nem na página 10, tá? Mas tem na página 8, na página 7, no livro de vocês, né? Então, aí tá a aldeia deles, né? Como eles ficam, o lugar deles, né? Como é que fica, onde moram, né? O seu modo de viver. Então, é rodeado de matas, né? É na mata porque ali ele pesca, ali ele caça, né? Então, tudo isso, né? A tia Camila vai explicar pra vocês. E o livrinho também tem falando muito sobre você, sobre o assunto, viu? A tia Camila colocou aí a página 8, tá bom? Que na página 8, vocês estão vendo aí, ela fala sobre indígenas, né? Os primeiros habitantes. Fala sobre o costume, né? Isso. Fala quem são, quem são os índios, né? Como eles se chamavam, né? Então, tinha o Tupinambá, tinha o Guarani, né? Isso. E tinha o Tupi-Guarani também, né? Então, tudo isso me explicando pra vocês. E até hoje, né? O tempo de hoje, a gente ainda tem algumas tribos, né? Ainda existem algumas tribos. Então, na página 8, tá? Na página 9, tá aí pra vocês que eu vou mostrar agora. Na página 9, tá bom? Tem uma verdadezinha. E a Camila tem atividade. Tem sim, meus amores. Vocês irão ler, tá? Vocês irão entender. Irão fazer a atividade da página 9. E também da página 10. E a Camila, a página da página 10, é pra fazer aonde? Num caderno. Então, vai pegar o caderninho de história e vai fazer a tarefinha no caderno, tá? E a página 10 é no caderno. Mas deixa eu voltar pra página 9 pra explicar pra vocês um pouquinho, né? Que aí, o que tem falando? O modo de vida, né? Então, o modo de vida, como eu falei pra vocês, a comida, né? As ferramentas que ele usava, né? Pra pescar, né? Que até hoje também ainda continua. Muita gente usa arco, né? Que é o arco flecha, né? Que eles usavam muito, né? As canoas também. Que eles usavam pra pescar, né? Isso. Então, assim, pra se localizar... Eles andavam também no rio. Então, eles usavam a canoa, né? E até hoje a gente usa a canoa. A cerâmica, tá bom? Que ele usava a gila, a tinta. Lembra que a Tia Camila trabalhou com vocês também sobre isso, né? Outra coisa também. A palha pra fazer o cesto, né? Então, outras e outras coisas. A rede, né? Que eles dormem. Então, o que ele faz? Como é que ele faz a rede, né? Então, outra coisinha também que chamou muita atenção. Que eles usam bastante a criatividade, né? Eles usam a criatividade. Eles usam também o material da natureza, né? Então, isso é passado de pai pra filho, né? De pajé, né? Isso como tem na aldeia deles. Então, eu queria que vocês lessem um pouquinho, tá? Queria também que vocês observassem o trabalho deles. Tá? Que eu achei bastante interessante também. Que é na página 10. Em relação ao trabalho deles, né? Que os homens... Lembra que a Tia Camila já falou? Acho que é a aula passada pra vocês, né? Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, né? Isso. E pelas derrubadas também das árvores. Lembra disso que a Tia Camila explicou pra vocês? Já as mulheres eram responsáveis pelo plantio e colheita, né? Isso. Ele também era responsável pra cuidar da comida e da criança, né? Que eu achei bastante interessante. E aí, tá a tarefinha. Vamos lá. Igual ou diferente. Você, presta atenção. Você acha que o seu cotidiano é igual ou diferente do cotidiano das crianças indígenas na aldeia? Vamos dar exemplo. Então, você vai pegar o caderninho. Vai anotar a página. A atividade, tá bom? Vai escrever a pergunta. Aí embaixo você vai responder pra Tia Camila. Vai tirar uma foto e vai mandar a atividade pra gente. Tá bom no grupo? Ó, qualquer dúvida que tiver, tá? Não fique com vergonha. Pergunta a Tia Camila se tiver dúvida, se não conseguir fazer a tarefinha. É só me chamar, tá? É só mandar mensagem que a Tia Camila tá aqui pra ajudar vocês. Agora, ó, um beijo. Fique com Deus. Que Papai do Céu abençoe vocês e a família de vocês, tá? Tchau. E até daqui a pouquinho. Né, meus amores? Se precisar, tá bom? Estou aqui sempre à disposição. É só chamar. Tchau. 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 Tchau.